Como tomaram o partido? Como uma derrota, o empate frente a México? Como vai? O Brasil jogou bem. O problema é que foi o goleiro do México. Salvou o time do México. O goleiro é um fenômeno, não? Fenômeno. Ochoa, olha. Aqui está, olha. O proprietário desse carro é você? É, meu. Não o vi, não faz jogo o bar com o carro. Por que vem aqui? Você gosta ou é o único que estava aberto como o nosso produtor e nos traz aqui? Não. Por que queres filmar meus carros? Está bom, está bom, me gusta. Me presta uma volta. Vento para você. É, isso que é? É frango, frango. Frango frito? Quero um pedaço, um pedaço. Quero um pedaço, um pedaço. A verdade, um pedaço. Não, Pinzão, não, não. Ui, está feola, eh? Feola, feola está, eh? Não importa. Seguindo. Seguindo. Te digo, para mim não era pollo, Pinzão. Esse é o que adivina os resultados. Esse auto não se nos ganou comendo pollo, eh? Não, não, não. E, perfecto. Hay um belga. Hoje aqui, Germán, además, jogou Bélgica frente a Argelia. Le ganou 2 a 1. Pinzão estuvo na cancha. Hay um belga que está tomando desde as 10 da manhã. Acá está a senhora. Como le va? Esperando novio, como le va? Esperando enamorado, verdad? Está esperando enamorado. Não, são elas as enamoradas, Walter. Perfecto. Está, está, meia. Bueno, e aqui estamos. É um bar de palaporte. É um bar de palaporte. É um bar de palaporte. Como estão? Como eu, brasileiro? Brasil! 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 Vamos lá Brasil! Vamos lá Brasil! Vamos lá Brasil! Aprovechado, le rajemos. Vamos lá para trás. Germán, encará a voz acá porque... Hay que cuidarse. Hay que cuidarse. Está para allá.